É terrível para um trem. Mas eles não querem, né, Pato, mudar, porque no início da pandemia, lá no ano passado, no início da pandemia, lá no ano passado, se pensou o seguinte, vamos então agora equacionar o calendário. Calendário europeu, calendário brasileiro e tal, vamos agilizar, ajeitar tudo. Ninguém desejou isso, ninguém fez força. Então é ruim, mas é ruim porque os clubes desejam, porque os presidentes de clubes desejam. Tudo está dentro do desejo deles. Eu aceito, eu aceito a reclamação que é feita pelos treinadores, porque os treinadores aqui no Brasil, realmente, eles têm, fala de grandes clubes, né, no Brasil, que pretendem alcançar um título, eles têm muito pouco tempo para treinar. Agora, eu não, viu, o contrário de um César, eu acho que os times de futebol, jogadores de futebol, treinador, não podem reclamar porque jogam três vezes por semana, não podem reclamar. Eles só fazem isso, eles só fazem isso, não fazem absolutamente nada além disso, entende? E ganham muito dinheiro para fazer isso. Agora vão querer jogar de quanto, de quinze em quinze dias? Não, daqui a pouco de quinze em quinze dias, de mês em mês. Ah, isso é piada, isso é brincadeira, né? O jogador de futebol é pago e muito bem pago para fazer isso. E aí reclama porque ele não tem, não sei porque joga demais. Ah, pá. Não, mas é o problema. Aí o cara que levanta cinco horas da manhã para ir trabalhar numa construção civil, para ganhar salário mínimo, esse aí pode. A CBF...